Música Oceano Não vamos falar muito dos acordes aqui Porque o foco da gente é a mão direita Inclusive preparei uma câmera aqui pra gente Poder ver aqui a mão direita Tá vendo? Ficar mais nítido aqui pra vocês Tá bom? Então primeiro vamos entender Essa levada dessa música Ela é contada em três tempos Três tempos Então um, dois, três Um, dois, três Tem gente que pensa que tem quatro tempos Um, dois, três, quatro E não é Três tempos Um, dois, três 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 Tá vendo? Então não estou fazendo nenhum ritmo aqui Pra vocês verem que quando você entende Essa questão da divisão aqui do compasso A música ela fica mais fácil até Eu vou fazer nada Eu vou fazer ó Assim que o dia amanheceu lá no mar Tá vendo? Estou descendo a mão Mas seguindo o andamento Um, dois, três Um, dois, três Tá bom? Agora vamos aos movimentos propriamente ditos aqui da mão direita Fazer aqui no Ré maior Acorde de Ré maior, tá? Polegar Até separei aqui Anotei aqui as levadas Peraí ó Pra não me confundir Porque tem algumas aqui que tem bastante Essa aqui é simples, né? A gente vai começar simples Mas tem levadas aqui que ela tem bastante passos, né? Bastante Lembra do dividir? Pra conquistar Então você vai dividir em pequenos pedaços Depois você vai unir esses pedaços Começando aqui com a levada do javan, ó Do oceano Polegar Certo? Depois você vai fazer Puxada e MA Então, ó Em seguida você vai fazer de novo Puxada e MA Então, ó É só isso, ó Próximo polegar já é o primeiro tempo, ó Um, dois, três Um, dois, três Um Tá vendo? Um, dois, três Um E isso vai seguir a música Praticamente inteira, né? Assim E o dia Um, dois, três 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 Tá vendo? Tá? E Depois de você ter entendido isso A gente vai dividir essa levada A gente vai dividir essa levada Essa aqui é simples, como eu falei Então, tem poucos passos, né? Então, ó Vai fazer só até aqui, ó Repete de novo E assim vai Faz de novo, ó E depois o outro passo que é fazer devagarinho Devagar pra acelerar Lembra? Assim Que o dia amanheceu lá No mar alto Da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá De mim Enfim De tudo Que há na terra Não há nada Em lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu o oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você É Se for por você